são 20 horas 50 minutos estou fazendo a imagem da lua está se pôr está se pondo no horizonte hoje eu fiz as fotos aí postei pra vocês um pouquinho pra vocês verem aqui ela na fase crescente está com uma bela imagem tem um céu bom hoje para observação é aqui na cidade de jales eu quero ver se eu consigo pegar ali ela se põe então vamos lá e tem um morro na frente é vamos fixar a imagem aqui pra vocês verem melhor geralmente vai estar passando na frente são árvores né ó está se pondo ali atrás das árvores como estou em cima da casa não tem tripé vai colocar aqui mas dá pra vocês terem noção observando a imagem do pôr da lua também ali são árvores lá no horizonte eu estou mais ou menos uns cinco quilômetros dessa árvore que vocês estão vendo fazendo essa sombra na lua na na lua não é fazendo essa imagem sombreada na frente da lua eu vou aproximar mais ó e ali a gente vai se despedir despedindo nesse dia 12 de fevereiro de 2024 eu vou só afastar aqui para enquadrar mais a imagem podem ver aí ó a beleza da lua sumindo no horizonte a beleza pessoal então foi isso aí até mais